Enquanto em algumas capitais se faziam protestos, em Cajazeiras era dia de festa. O governador Ricardo Coutinho entregou nesse domingo a reforma e ampliação das arquibancadas do estádio Uperpetão. A entrega da obra aconteceu antes do jogo Atlético e Botafogo, que marcou a reinauguração do estádio. O governo do estado investiu mais de 4 milhões de reais na reforma e ampliação do estádio, que inclui a construção da arquibancada Sol e a melhoria da arquibancada Sombra. Várias autoridades estiveram acompanhando o governador em Cajazeiras. Essa é apenas uma das muitas vezes que eu estou aqui e estarei aqui. Daqui a algum tempo eu vou estar aqui para reinaugurar o Teatro Ica completamente ampliado. Daqui a algum tempo eu vou poder entregar aqui o Cidade Madura, um condomínio fechado para as pessoas idosas que estamos construindo atrás da Escola Técnica Estadual de Cajazeiras. Daqui a algum tempo a água de Lagoa do Arroz, com uma adutora emergencial, estará chegando a essa cidade. Daqui a algum tempo, daqui a poucas semanas, a Estrada do Amor será mais do que nunca a Estrada do Amor, porque vai ligar a antiga Cajazeiras à nova Cajazeiras de expansão que cresce exatamente para aquele lado. Com isso, eu quero reafirmar daqui no Perpetão o nosso compromisso de presente e de futuro com essa região e com essa cidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que o nosso Botafogo, querido Botafogo e o querido Atlético possam fazer um grande jogo na tarde de hoje, meu deputado Geová Campos Vieira, meu deputado Ricardo Barbosa. Muito obrigado a vocês. O Perpetão é do povo de Cajazeiras e do futebol paraibano. A TV Diário do Sertão transmitiu a partida e bateu o recorde de audiência. Vai se preparar, bateu, é gol!